Eita! Vambora, hein! Eita! Vou jogar com o Itali aqui, rumo a mais a vitória! Streak! Streak! Vambora, hein! Winning Streak! Winning Streak! Baculheira! Tamo abasando com o Itali, hein! Eu vou de lixo, vou de lixeiro! Já assumi a identidade! Já assumi? Ué, cadê o pug? Não, agora eu vou de... Ok, já apertei aqui, não dá mais pra voltar! É que o lixeiro é mais forte, cara! O lixeiro é... Caralho, tatuagem é o teu braço, cara! Diferenciado! Não é não, mané! Tem lá no estúdio, lá, tatuagem! Mas é o que essa tatuagem aí, mano? Sei lá, é um monte de coisa, eu não sei não! Só pus! Preformer? Eita lasqueira! Deve ter colocado uma em cima da... Eita caralho! Vai ter essa... Transformação de merda aí no início aí! Olha o caralho, olha o caralho! Olha a pica, olha a pica! Anda, cavalo! Ah, caralho! Tá de brincadeira, né, cavalo? Olha a pica, olha a pica, olha a pica, olha a pica! Tá de brincadeira! Ué! Ué! Fiquem aí! Fiquem aí, idiota! Caralho! 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 Que filho da puta, hein? Que filho... Aí, vou falar... Vou falar que é cheio de trap essa porra aqui, mané! Alguém subiu! Alguém subiu! Ai, caralho! Ai, caralho! Todas as trap! Não é pra irreço, meu Deus! É só trap nessa corrida, é isso? Ei, caralho! Nossa, eu dei respawn em cima do nitro! Só sei o que a gente não faz! Mais tempo que não rola! Porra, trolou! Já vai nem cair aqui, de novo! Olha lá, olha lá! Ah, vai tomar! Ah, vai tomar! Cara, que sacanagem! Eu acho que é aí dentro mesmo, Croiz! Será que vai acabar? Eu acho que é! Bora! Vai tomar! Não fiz não, Croiz! Vai tomar no cu! Ah, para, velho! Cavaco não erra um, né, mané! É! Olha o que ele fez comigo! Ele falou assim, não, é aí dentro mesmo! Pode ir! Já fez, mané! Caralho! Caralho! Que lixão! Muito lixão, né, mané! Olha! Olha! E agora? Calma aí! Onde é que é? Onde é que é o negócio? Lá embaixo? No tubo! No tubo não pode ficar no teto, não! Tem que ficar no teto! Mas é para entrar no tubo? É! Para entrar! Não pode ir para o teto, não! Caralho! Mas para onde vai, Cavaco? Não sei também! Eu estou perdido! Olha a piroca! Olha o cu! Olha! No cu! No cu! Ah! Me fudir! Não é para cá não, Cavaco! Eu subi aí e não deu para ir em lugar nenhum! Ah! É aqui! É aí mesmo, Cruz! É aí mesmo! Vai embora! Eu enroldei uma ali sem querer, velho! Sem querer, né? Sem querer! Sem querer! Ah, tá! Entendi! Caralho! Que porra é essa, moleque? Caralho! Corredinha das Trap! Não, não! Maligna, velho! Que isso, que isso! Para onde tem que ir, cara? Eu não sei se estou certo! Exatamente! Olha aqui! Olha aqui! Tá aí a Lagoinhas? Não pode ser assim! O que que tem a Lagoinhas? Hã? Lagoinhas? Tá ligado! Tá de brincadeira, né? O que? O que? Não estou ligado! Qual é o meme da Lagoinhas? Ih, Cavata! Aqui é Trap! Mentira! Fala, Cruz! Qual é o meme da Lagoinhas? Ah, não! Não dá para falar! Eu tenho que te mandar, cara! Não tem como eu te explicar isso! Qual é? Quero saber da Lagoinhas agora! Qual é o dia, Cruz? Não é aí! Não sei! Logo eu? Que ele é onde é que eu estou! Logo eu é do... Voltamos tudo, velho! Volta tudo! Logo eu é do pastor, né? É? Não foi o pastor? Ele falou isso? Caralho! Não sei! Não foi o meme, cara! Eu só vi no Twitter! Eu só vi no Twitter e fui na modinha! É, exatamente! Cara, onde que vem? Ah, cara! Eu fui pra casa do caralho! Fui na modinha! Ah, que corrida de merda! Eu não estou entendendo! Ô, Cavaco! Tu foi? Pra casa do caralho só se foi! Ó, tem alguém indo lá no checkpoint lá! Eu botei tudo! Onde é o checkpoint, mané? Mano! Isso é a questão! Caraca, velho! Acho que eu achei... Quem está lá no checkpoint? Me explora! Não estou entendendo! Cara, onde é o checkpoint, mané? O checkpoint está onde, meu Deus? Tá no chão, gente! Tem que estar no chão! Ahhhh! Na plataforma vermelha! Não! Mas depois do tubo, tu disse? Na plataforma vermelha! Depois do tubo! Eu não estou entendendo nada! Tem que fazer o parkour dentro do tubo! Fazer a rampa branca e o checkpoint... Ah, é uma rampa isso? Ah, tá! Eu achei que era uma parede bloqueando! Ahhhh! Consegui, Croix! Ah, fome! É nessa porra vermelha aqui embaixo, Caio? Ah, eu vou passar! Ah, eu vou passar! Não devia ter feito isso! Cadê, cara? Bora! Eita! Mas tem que fazer o que aqui agora? Tem que ir na rampa! Tem que rampar! Que rampa, cara? Tem uma rampa no final do tubo! Pode frear! Não precisa de pular ela que nem um maluco! Pode frear! Essa coisa branca parece uma parede, não? É pra bater nela? É pra bater nela! Ah, eu vou passar, maluco! Dá um pulinho! Que bagulho escroto! E aí olha pra baixo! Mano, é muito doido essa corrida! Eu explodi, mano! É nesse treco azul aqui embaixo? Não, não! É na plataforma vermelha! Passou, TJ! Você vai cair na plataforma vermelha ainda! É meu negócio azul aqui! Plataforma vermelha! Eu fui muito longe! Eu fui demais! Ah, tu passou que nem eu! Não, então é! Freia no nitro e cai na moralzinha! Nossa, que inferno isso aqui, hein! Puta que pariu! Que corrida horrorosa! Meu Deus, cara! Depois vai pra onde? Já tem que fazer esse loop, essa rampa aqui! Freia no DJ! É! Pegou nitro e já freia nessa caralha! Depois vai fazendo aí, vai seguindo o checkpoint aí embaixo, Caio! Entendi! Pronto! Vamos ver! Agora eu vou! Ai, 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 ai! Ai, cara! Eu não acredito, velho! Fudeu? Mano do céu! Tá de brincadeira, né? Não, não, não! É brincadeira! Só pode ser sacanagem! O que? O que? O que? O que? Cara, eu caí no bagulho vermelho! Só que no azul, ele é uma plataforma acima! Não, mas dá pra subir! Dá pra subir! O meu cara não sobe! Dá pra subir! Tem uma velocidade, velho! Se fudeu! O DJ subiu ali o rosinha! Dá pra subir! Dá pra subir! O meu não sobe! Não, eu não sou rosinha não, porra! Não, sou eu, sou eu que subiu! Caralho, mano! Cês vão xingar no último tubo aí! Ah, o meu subiu! O meu não sobe! É o tubo! Caralho! Três voltas, velho! É padrão, Croix? É padrão a corrida? Três voltas! Ah, três voltas! Uma volta! Pera aí, Croix! Deixa eu tentar te ajudar, calma! Fudeu! Meu carro não sobe! Deixa eu tentar te ajudar! Dá um empurrão! É, o Chico deve... Vai, vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Vai, Chico! Eita! Quase! Vou de novo, vou de novo! Não, fica aqui! É, vai, vai, vai! Não, depois que você fez a primeira volta vai embora, DJ! É de boa! Olha, vai, vai! Uia, quase! Uia, tchaca! É melhor ficar de frente, você? É, vamos ficar de frente! Não, pera aí, é! Trolei! Trolei! Essa aqui é a coelha do trolei! É, tomar no fundo! Caralho! Ô, Chico! Fica parado aí! Parado! De frente pra mim! De frente pra mim! Tá, pera aí! Nossa, cara! Esse tubo azul aqui! Ah, cara! É sacanagem! Ah, esse tubo azul do caralho, cara! Puta que pariu! Boa! 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 Vai ou não vai? Boa! 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 Não conseguiu subir na plataforma? Fechamento aqui! Subiu! O Chico ficou de rampa pra mim! É, rapaz! O Chico acho que não é não, hein! Não, o seu é do outro lado! Já peguei o Chico! Boa! 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 Eu não fiz looping também, não! Fiquei até com medo de fazer looping! Tô de olho nessa porra! Essa corrida é uma porra, hein, velho! Essa tá! Essa tá uma porra! Essa tá uma porra! Essa, assim, eu vou fazer uma volta e vocês vão pra casa do caralho! ai merda, tinha que frear caralho, são 3 voltas isso aqui geralmente eu fico até o fim mas essa aqui mas aí a segunda volta é rapidinho não, não importa, uma eu só passei porque o Chico me fez servir de rampa chupa ou assopra ah, velho ainda caí na trap final aqui do tubo azul então, essa trap é uma merda você tem que cair lá em cima da da plataforma, esse tubo azul aqui tem que descer desvaga pra caralho devagar pra caralho ih rapaz, não tão devagar, puta que pariu ah, mas aqui é o final na verdade eu já acabei porque aquilo ali é o primeiro checkpoint então eu já cheguei no fim nossa, eu vou direto, cara nossa, quase que eu me fodo aqui o azul aqui é trap também, eu acho vai embrasadão não, Chico mas não consigo passar aqui, velho vai na moral, vai na moral coéco, eu acho filho da puta, cara ah, não eu tô rodando pra caralho você vai cair em cima ainda você vai cair em cima ou não ah, não, errou eu rodei pra caralho puta, caí fora, Léo eu também aqui eu tô me lascando aqui, velho mano, tem que pular retinho aí, velho retinho nossa, velho tá todo mundo aí preso no bagulho azul tá, mano qual que é do bagulho azul? tem que ir reto e não muito rápido agora vai ah, freio, 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 freio eu vou acertar agora eu vou acertar eu fui muito, eu fui muito, eu fui muito eu vou acertar foi muito, Léo errei acho que não, hein caralho, eu sei que ia cair em cima certinho caralho ah, mano, foi direto, cara eu falei que você foi muito caraca, horrível isso, velho é, isso que dá deixa eu lá chamar a corrida aí, ó entende, meu monitor, acende eu sabia, né, cara dá um de seponto, velho foi embora daqui quem pegou essa maldição foi o Crotty é, não, mas o meu fica tela preta porque eu paro de mexer no mouse aí desliga não é pô, então é só mudar, né maldição, não maldição, não é, então, mas aí ah, foda-se, chega, já deu chega no final, beleza vai, abraço, a próxima pô, eu já tô indo fazer a terceira volta é, você testou, né ah, testei seu cu bom, eu acertei aqui mas eu também vou dizer que não vou até o final, não ah, mas é muito cuzão mesmo porra, a corridinha mamãozinha dessa aqui fala tu, Caio é fácil mamãozinha, mamãozinha, mamãozinha é, corridinha, corridinha da trap vai ver o mamão que eu vou enfiar no seu cu ai, que delícia que delícia, porra ah, ia demorar ia demorar foda-se nunca falei foda-se, mas agora vai nunca falei foda-se deu dez minutos, meu irmão não acabei a corrida eu tô querendo que se foda eu tô acabando, eu tô acabando eu tô acabando eu tô querendo que se foda peraí, eu tô acabando aqui você vai acabar, Caio? é isso aí ah, eu vou acabar sozinho ninguém liga pro seu, né, Cavalo eu posso, eu também que é verdade ficou só eu e o Léo você liga pra mim, Léo? oi? você liga pra mim? não, muito mas você vai sair, Léo? eu acho que sim, cara ô, Léo, sai sai, Léo cinquentinha no Paypal já saí totalmente desnecessário agora eu fico aqui que nem um bobão fazendo a corrida sozinho é verdade mas, mano, eu fui pra segunda volta agora, velho fazer o quê? essa corrida essa corrida tá uma porra tá uma porra, velho mas eu vou terminar tá aqui, pariu que corrida fudida, mano socorro ah, mas dá um desconto, nego eu não você não testou, né? eu não testei, cara eu não sou o Cavaco entendi bom que eu já exclui ela daqui já exclui? pelo amor de Deus não vou terminar mesmo ninguém se importando é bom que você sabe é, tem essa também tem uma de off-road aqui off-road é bom off-road é bom ô, Cross vamos ver o Didi sabe como é que eu tiro o spawn como é que eu tiro o spawn dos carros? vai lá, Léo lá embaixo vai ter um bagulho pra você tirar a população eu esqueci o nome que tá lá, velho pode ser de off-road? pode é 4x4, eu esqueci é lá pra baixo nas opções de invencibilidade cabeça, porra aí tem uma opção lá que é pra você é não sei o que é lá population population e aí 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 Obrigado.